A gente veio para a Exalc, no interior de São Paulo, em Piracicaba, o campus da USP, apresentar para você a estrutura que existe aqui dentro. Quando você chega na faculdade, você vai encontrar muitas possibilidades de cursos, de extensão, de moradia e um campus gigantesco. A pessoa chega aqui para falar para você, eu vou ouvir falar para o prefeito, mas já está aqui, já está aqui. Aí passa por esse crivo. Prefeito, já não basta a gente ter prefeito na cidade toda, ter que ficar criticando os prefeitos da cidade? Agora na universidade também tem prefeito? Tendo que na universidade precisa achar alguém também para criticar.